Vamos lá! Agora um beijador Beijador, beijador E foi embora Assim ela fez comigo Me deixou e foi embora Beijador, se eu soubesse Tomar o seu coração Olhar em sob o vento Num mundo de ilusão Olhar em sob o vento Num mundo de ilusão Oh, é bom! Que fúlme no ver! Sentado na praça Ela me chegou Veio de vestido Com o meu beijador Se apaixonou Com sua pele morena Tatuado, beijador Beijador, beijador Foi embora Assim ela fez comigo Beijador, beijador E foi embora Deita, próximo Se eu soubesse Tomar o seu coração Oh, mulher em sob o vento No mundo de ilusão Como ele é sorvimento No mundo de ilusão Abraão Vamos lá Hoje está fazendo um ano Eu já te conheci Naquele salão de alunça Primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão Eu te avisei ali Eu fiquei até suspenso Sem saber o que eu te senti Você me deu um sorriso E eu posso morir Amor Amor Tem dia que ele sorriso Começou